Olá, sou Valentim Brás, tarólogo e consultor de numerologia. Hoje nesse vídeo quero falar sobre a consultoria de numerologia, o que é, quanto tempo leva, qual é o objetivo, o que você pode adquirir de conhecimento ao realizar uma consultoria de numerologia comigo. A consultoria é bem prática e direta. Primeiramente vamos analisar o seu nome do modo como ele é, do modo como está em seus documentos, do modo como você assina, do modo como você usa ele nas redes sociais. Após isso, nós vamos para uma sessão muito mais prática e objetiva, onde você já vai sair com a definição do nome que você vai usar nas redes sociais, a definição da sua assinatura, as mudanças que serão feitas. Com a análise do seu nome na primeira parte, nós sabemos quais são seus talentos e onde você terá mais facilidade de obter sucesso em sua vida, profissional e pessoal. Após isso, analisamos as ausências e vamos para uma sugestão prática de como você vai acrescentar, na maioria das vezes, uma única letra e mudar totalmente a energia do seu nome, o modo como você se vê, o modo como você pode alcançar seus objetivos de modo muito mais prático e de maneira bem clara e objetiva. Você já vai sair depois de uma hora e meia, é uma única consultoria que se faz comigo, você já vai sair com tudo isso definido. É uma única sessão. A maneira que você vai assinar e a maneira como você vai usar o seu nome comercial e nas redes sociais já vai estar totalmente definido. Dificilmente você me procurará novamente, a não ser que você precise de algum auxílio para um número para sua empresa, um número para usar na sua casa, um número de placa de carro. Nesse caso, me envie uma mensagem e terei prazer em te dar orientações. A sessão comigo dura uma hora e meia a duas horas e pode mudar sua vida para sempre.